Eu vejo carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que sou negra e eu favelado Até o dos tão furado e sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do vaga, moleque guerreiro Bolso forrado cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Na bala do vaga, moleque guerreiro Bolso forrado cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Ah, ah, ah Passou uma cota e agora quer colar Ah, ah, ah E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Ah, 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 ah Cupid's Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E Sei que só nem quem é o favelado Até um dos tão furado E sua mãe não vai curtir E Vida de bandido eu não quero E de MC espero Um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do vaga, moleque guerreiro Bolso forrado cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Na bala do vaga, moleque guerreiro Bolso forrado cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Ah, ah, ah Passou uma cota e agora quer colar Ah, ah E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Oh, oh, oh Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah